Retornamos então aqui com mais um casal da categoria Mirim, que apresentou as danças tradicionais no nosso Festival Pioneira da Tradição. Eu vou pedir então para que essa prenda linda diga o seu nome. Milena. Rio Peão? Felipe. Vocês representam qual entidade, Milena? CTG Lanceiros da Zona Sul. De Porto Alegre? Isso. Ah, que satisfação receber a nossa entidade co-irmã Lanceiros da Zona Sul, aqui de Porto Alegre, no nosso 35 CTG. Fala em poucas palavras, assim, um de vocês dois, qual é o sentimento que vocês trazem quando dançam no tablado, aqui no primeiro palco da dança gaúcha? Ah, é um sentimento muito bom, né? Até porque a gente dança com amor, é o que a gente faz. Então é muito gratificante. Quer falar alguma coisa? Não. Então, mais um par da categoria Mirim. Ficamos aqui, então. Vamos chamar mais uns integrantes aí da dança tradicional de par para fazer essa entrevista e passar a todos os ouvintes essa contribuição, essa alegria de dançar no primeiro palco da tradição gaúcha. Espere aí que nós já retornamos com mais um par da categoria Mirim. E aí Sous-titrage Société Radio-Canada